A conversa fiada está de volta e eu tenho o privilégio aqui de estar com sua majestade o rei Arthur e a rainha Júlia aqui ao lado do mestre Ti e Ti Raquel Chaves e eu gostaria de perguntar Júlia como é ser rainha no cortejo de Nossa Senhora do Rosário para você é muito importante é uma alegria é muito é meu sonho realizado é quem mais sonhou com isso sua vó Jeine é ela que fez tanta força para você estar aqui ela que sonhou com isso você desde pequenininha levando você para ver os catupês então você está se sentindo realizada quem é sua mãe Júlia e seu pai Isaac Isaac Araújo Araújo isso e o rei você tem até nome de rei que coisa bonita hein Arthur quem é seu pai e sua mãe André Gil Silva Souza e Alessandra Ribeiro Pereira isso você também tem uma avó que assim gosta muito da tradição e fez muita força para você estar aqui né como é que chama essa sua avó que é muito querida do pessoal aqui Marina Marina Queiroz né ela está muito orgulhosa de ver você nesse reinado viu e eu desejo desde já que seja um reinado muito de muito sucesso e eu queria que vocês me ajudassem agora convidar as pessoas para aí ver vocês que dia mesmo que vai ser o reinado o cortejo dia 17 de agosto dia 17 de agosto de onde que vai sair o reinado na porta da tornava que horas 10 horas 10 horas você já convidou seus coleguinhas de escola Arthur sim é de onde que é o seu colégio o meu colégio é o Marista o Marista seus colegas todos vão participar eu não sei mas você já convidou então vocês esperam muita gente lá as tias os amigos todos para ir lá ver vocês é isso mesmo isso ô Tinha eu queria que você falasse para a gente qual que é mesmo o grande sonho dos catupês vocês estão satisfeitos com tudo que está acontecendo ou ainda tem mais alguma coisa que vocês sonham para o catupê na parte religiosa cada ano fica melhor porque está aumentando mais a religiosidade do pessoal das pessoas entendeu mas sobre o incentivo da população está faltando porque um tempo atrás a população incentivava muito mais mas só a paz religiosa cada dia fica melhor tanto que já está pronta toda a paz religiosa das festas de agosto de 2017 agora Raquel o trajeto sempre é problema porque às vezes as pessoas mandam escravo não tem muita paciência com o catupê apesar de ser quase no final de semana interrompe ruas às vezes as pessoas que não estão muito ligadas às festas ou não são admiradores às vezes até buzina e ficam nervosas e tudo mais mas o trajeto é importante que seja definido antes e tudo mais eu queria que você falasse sobre isso me parece que vai ter novidade esse ano porque no trajeto da bandeira a gente busca a bandeira na casa do mordomo e vai achar o mastro na Avenida Coronel Pratos ao lado da Igreja do Rosário e há uns anos atrás acho que uns 3 ou 4 anos atrás para trás a gente não estava passando mais na Praça da Matriz onde acontece o Festival Folclórico porque festa de agosto é diferente do Festival Folclórico o Festival Folclórico é gastronomia é música, é show e a festa de agosto é religiosidade tradição e religiosidade esse ano nós vamos passar nós fizemos o pedido para o Secretário de Cultura e ele vai nos atender esse ano nós vamos passar pela Praça da Matriz para arrebanhar a população para ir para a igreja para o levantamento do mastro Ô Tim, eu assisto já há algum tempo não assistia antes mas já assisto há algum tempo a Subida dos Mastros e eu acho muito emocionante qual é o sentimento de um catopê naquela hora? É um sentimento de um dever cumprido porque as pessoas que pegam as bandeiras ali tem uma tradição uma devoção uma fé de muito, muito tempo uma promessa entendeu? igual hoje o festeiro divino a mulher sempre teve a vontade de colocar uma filha, uma neta dela só que nunca teve as condições porque dar almoço para quase mil marus, catopeus, caboclinhos e o pessoal de fora dos parentes é caro, é muito caro aí começando a ter oportunidade e surgiu o abraço da ONG dos amigos catopeus e marus e caboclinhos e nós, eu junto com a mãe de Raquel Chaves resolvemos escolher duas pessoas mais carentes para representar o divino Espírito Santo e essas pessoas ficou muito satisfeito e eu tenho certeza que vai ser realizado um sonho desde muito tempo atrás então vão rememorar aqui para as pessoas que querem nos acompanhar na quarta-feira à noite nós temos a apanhada da bandeira e a subida do mastro de Nossa Senhora do Rosário já na quinta-feira de manhã é o cortejo de Nossa Senhora do Rosário à noite vai apanhar a bandeira de São Benedito e levantamento do mastro às 21 horas sexta-feira na sexta de manhã no sábado de manhã o cortejo do divino do Divino Espírito Santo agora no domingo a festa encerra também com o discípulo quem quiser ver o desfile total pode ir para o Centro Cultural às 15 horas às 15 horas que aí a gente tem o final do desfile é isso? que é a procissão que é a procissão inicia às 15 horas em frente ao Centro Cultural e desse cortejo participam todos os grupos? vão participar seis grupos daqui de Monsclar mas até hoje já tem três convidados de fora a festa de São Benedito como você falou do Divino nós vamos ajudar e a de São Benedito quem são os festeiros? é o Monsclar não, o CAA o grupo de agricultura alternativa que pegou essa é porque foi passada outra informação então eles também estão muito empolgados e estão ligados à tradição também eu acho que esse ano tem tudo para ser uma festa grandiosa é essa a expectativa sua a expectativa de todos nós é que cada ano as festas estão crescendo mais cada ano a panorama religiosa está ficando muito melhor as pessoas estão acrescentando bastante é bom também falar que as pessoas que quiserem participar do reinado de Nossa Senhora do Rosário isso aí vai um convite meu de Júlia e de Arthur poderão também nos procurar a cor é azul e nós pedimos para chegar ao Automóvel Clube antes das 10 horas já com a roupa de príncipes e princesas para fazer parte do cortejo não é isso Júlia? é esse o recado? é isso vocês tem algum recado especial? querem convidar alguém para vir para a festa? faça aí então Júlia o convite gostaria de convidar vocês para ir no meu cortejo dia 17 de agosto 10 horas da manhã na porta do Automóvel Clube isso eu quero desejar a todos uma festa de agosto magnífica inesquecível como eu espero que vai ser e que tudo corra muito bem para todos nós você também que é catopeio esse ano eu estou estreando não só como catopeio mas também ajudando a fazer a festa e eu vou contar com todos vocês lá conversa fiada vai ficando por aqui um abraço a todos e até o nosso próximo programa e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri